Sou Tricolor de Coração Eu tenho amor ao Tricolor Máudio, querido pavilhão Das três cores que traduzem tradição A paz, a esperança e o vigor Unido e forte pelo esporte Eu sou é Tricolor Vence o clube, vence com o verde da esperança Pois quem espera sempre alcança Clube que orgulha o Brasil retumbante De glórias e vitórias mil Sou Tricolor de Coração Sou do clube tantas vezes campeão Fascina pela sua disciplina O Fluminense me provina Eu tenho amor ao Tricolor Salve o querido pavilhão Das três cores que traduzem tradição A paz, a esperança e o vigor Unido e forte pelo esporte Eu sou é Tricolor Vence o Fluminense Com o sangue tricarnado Com o amor e com vigor Faz a torcida querida Vida com a emoção O Tricampeão Vence o Fluminense Vence o Fluminense